E aí pessoal, uma dica rápida aqui sobre a CaixaXadrez.com, que é a empresa que eu tenho parceria de longa data. Então primeiro aqui na tela tem o WhatsApp da CaixaXadrez, quem quiser saber mais informações é só entrar em contato. Aqui também tem as informações no site sobre as aulas de xadrez, tanto comigo quanto com o Júlio Lapertosa. E também aqui na aba cursos também tem algumas opções de cursos, tanto curso básico, intermediário e também até aberturas. Então essa é a dica aí, só dá uma olhada no caixaXadrez.com, é nóis. Fiz até um café ali, mas não vou poder tomar. Ah, como que joga essa? O que é que joga essa, vai adiante? Ah, como que joga essa? Acho que é esse aqui mesmo. Hum, já tomei essa prep, eu acho. Cavalo-porco, o que é esse? E já posicionou aqui pra jogar, eu tô com essa dama enfiada aqui na boca do, da marreca. Tô jogando aberturinha lixo. Linha duvidosa da Slava, mas é truqueira a linha, né? Uma linha duvidosa. Mas tem seus tricks. Vou jogar esse agora. Interessante aqui, ficou a posição. Agora vou jogar o que? Esse, esse. Fiz pé dois. Vou jogar esse aqui primeiro. Esse. E torre de um, né? Tá ok, você tá pensando. Os cavalos aqui estão um refém do outro, né? Tem um plano de F4, F5. Esse final da Slava é meio duro. Isso. É a Lê? Como que é o nome dela? Lê? Mas que Lê é essa? Do Vietnã? Vamos ver aí. Eu tô lançando meus piões aí pra gerar pião passado. Vou ver o que ela vai fazer. Tô movimentando meu 4.3, né? Acho que a posição das pretas tá sólida aqui. Não tá mal, não. A abertura é duvidosíssima, mas eu... É aquele negócio, né? Essa abertura de Blitz, né? A abertura de pura cretinagem funciona pro Blitz, né? Caramba, jogou esse lance? Interessante. Tá, vou jogar esse agora. Caramba, não tá nada fácil a partida. Esquisito. O problema é que se eu jogar esse tipo, a posição vai ficar muito fechada, né? O que que eu faço aqui? A posição tá mega sólida Acho que tá empatada essa bodega É, acho que não tem como forçar isso aqui, não Não tem como forçar isso aqui, não Não tem como forçar isso aqui, não você vai tentar ganhar então tá ai treinou pião puta sou burra em Tá bom Não é o fim do mundo sem entregar desse peão A posição continua empatada Quinta Pelo menos eu atirei meu bispo, né? Que preguiça ficar jogando nessa posição, né? Que preguiça Eu não vou oferecer empate, não Quer ficar jogando nessa posição aí, nervo, menina aqui, a gente joga Que preguiça Deixa eu ver o que que é A posição tava igual Ah, quero ver a abertura A abertura eu tenho que tirar a dúvida, né? Esse Cavalacês é ridículo, né? Esse é o lance Lance de Blitz Não vale nada Nossa, o Blitz Online é só essas pudriqueiras, né? Ninguém joga um negócio desse no pensado Porque é horroroso Vamos jogar um Cavalacês no pensado Tá, eu quero ver a teoria E4 eu poderia ter feito Não, mas eu quero ver a teoria Que é o que importa aqui É E3 Ah, lembrei, lembrei É E3 Aí Cavalo B4 Bistão C4 Agora que eu lembrei disso Aí E6 e joga essa posição Putz, eu me... Não é F3 aqui Pelo que agora... Nossa, agora Eu tô lembrando Eu já levei esses temas todos aí Que eu levei na partida É mesmo O Kramnik também já levou esse Ah... Era Cavalo B4, o lance Tá Esqueci desse Na partida pensada Eu ia lembrar Que é E3 No Blitz aqui é difícil lembrar Todas essas variantes fuleiras Que tem, né? Cada bobagem que tem Blitz Online Esse lance é horroroso É horroroso Acho que todas as vezes que eu vi isso Numa partida pensada O Preto perdeu e rápido Do meu lado, assim Eu lembro de um torneio recente A pessoa jogou esse Cavalo A6 E foi varrido Mas no Blitz cola, né? Porque, tipo, no Blitz A gente, às vezes, não vai lembrar, né? Não é F3, E4 É E3 Cavalo B4 Bistão A C4, né? É esse lance aqui que joga Aí joga essa pudriqueira Ameaça mate Aí tem que defender o mate E aí você roca E fica esse Cavalo aqui Meio bobalhão Mas, assim Dá pra jogar essa posição Tipo, assim Mas Mas é bem ruim, né? E4 É isso G4 Tá, tudo bem